O vice-primeiro José Reis lançou esta quinta-feira o evento associado ao Dia Nacional da Função Pública. O vice-primeiro-ministro lançou a abertura das atividades de comemoração do Dia da Função Pública. São organizadas várias iniciativas, como seminários, que têm por objetivo ajudar os funcionários a refletirem sobre os progressos alcançados, bem como os desafios. As atividades começaram esta quinta-feira e o aniversário será celebrado a 15 de julho. O Ministério Comércio, Turismo e Indústria organizaram hoje a abertura. A maioria das atividades vai ser de natureza seminário, workshop, a convidar os funcionários públicos para fazer reflexão e também tentar dar opiniões, sugestões de como avançar para diante no futuro, tendo em consideração o surto, a situação que estamos a enfrentar, não só o Timor-Leste, mas também todo o mundo, sobre a Covid-19, que afeta bastante forte na normalidade de cada nação, incluindo também o Timor-Leste, e afeta também o desempenho da função pública no âmbito de prestação de serviços públicos ao povo e à nação. O Vice-Primeiro-Ministro, José Reis, apelou aos funcionários públicos que fortifiquem os serviços de administração pública. Para o adjunto-chefe do Executivo, as instituições de Estado não podem ser partidarizadas. Já ouviu transferir o que eu tinha dito no discurso. É para fortificar a administração pública, porque a administração pública é uma instituição que não pode ser partidarizada, uma instituição que tem a sua responsabilidade principal e deve demonstrar o seu profissionalismo, o seu papel em servir os cidadãos e servir o Estado. Cabe este ano à equipa do Ministério do Comércio, Turismo e Indústria organizar os festivos do Dia da Função Pública. Ernestina Gui, Abrão da Costa, Artateli.